Olá, pessoal! No vídeo de hoje, estaremos introduzindo o Sistema de Clã Renovado. Adotamos uma nova EU à interface do clã, promovendo uma melhor experiência visual para os jogadores. Refizemos o Sistema de Tarefa de Atividade do clã. Agora os jogadores podem completar tarefas jogando solo ou com membros para ganhar pontos de atividade e subir de nível. Também adicionamos aos clãs um novo Sistema de Privilégios baseado em níveis. Você pode aumentar o limite de quantidade de membros ao subir de nível e desbloquear novos avatares para a personalização. À medida que o nível do clã avança, mais e mais privilégios estarão disponíveis como maior quantidade de membros, proteção de estrela de equipe e um prefixo avançado ainda mais legal. Então, junte os seus amigos e crie agora o seu próprio clã! Obrigado!